7 de setembro, tá voltando a jogar na primeira divisão depois de 11 anos de espera. 7 de setembro, time de Garanhuns. Quais são os destaques 7 de setembro? O verdinho assim com a minha camisa. O verdinho com a sua camisa. Os destaques são os goleiros Berg e Juca, que foram contratados. O atacante Paulista. E tu lembra de Ademar? Joga a bola ainda. Calma, aí é que tá. Ademar foi contratado pra ser auxiliar técnico 7 de setembro. Também tá com a bexiga. É, tá achando estranho. Mas o Louco Abreu tá jogando aí em Minas Gerais? Deve ter 40 anos o Louco Abreu, né? 44. Sério? Queria ele aqui? Não vou mentir. Eu queria ele aqui. Ó, vamos agora no raio-x do Retro. Tá, vamos ver como é que vem o terceiro colocado do ano passado pra o Pernambucano 2021. O Retro tá com uma base sólida que ele teve no Pernambucano do ano passado, Fábio. Quais são as novidades? Volta do meio a Anderson Paraíba. Volta do atacante Janderson. Jogou bem no Retro também. E aí, vamos lá. Reforços. Neilson, que é lateral direito. Thalesson, volante. Aquele que foi do esporte? Aquele que foi do esporte. E Michael Félix, todo mundo conhece também. Centro avante. Michael Félix passou pelo Santa, né? Estava no Santa na última série. Estava no Santa. E também Nilson, que é o treinador do Retro. Isso. Graças a Deus teve uma troca, né? O Nilson era do Veracruz e o Rômulo do Retro. Agora tá invertido. Quer dizer, eu acho que desse time que a gente fez um levantamento, eu acho que o Retro tá um pouco mais arrumado. Eu acho que o Náutico parte na frente. E os do interior vão sofrer um pouco, né, Fábio? É, o Retro tem a favor uma estrutura gigantesca. É um investimento milionário, o que é uma raridade num momento como esse. Os outros times do interior estão em situações bem mais difíceis financeiramente, mas com toda dificuldade, eu acho que o Salgueiro ainda vai dar muito trabalho.